Ave Maria, tinha que ser o cheoreia E aí, orelha, já vai avisando a concorrência Você tá voando, cachorro E foguete não tem ré, tchau! Chegareia, tá me escutando? Tô comendo, me aqui fodendo A panique é difícil, corre, tô gordinho Mas normal, ideia, ideal Papo de miura, o cabuloso Vou desses caras pagar o que quer pagar de guloso Dois e passa, faço massa pra amenizar Eu sei que bate a fome junto com a brisa do chá Você colhe o que planta na vida, semeia no beat pesado, vende de urea Mandando só realidade, pros cria que é de verdade Mandando só realidade, pros maloca de verdade Mandando só realidade, mandando só realidade Parei pra pensar na vida, o tempo que foi sofrida, o tempo que foi corrida Mas Deus reconheceu Continência, a minha rainha foi quem Me criou sozinha, mas tem Vida de rainha, é porque mereceu Hoje ela vê o seu filho fogando, é motivo de orgulho De poste no Brasil, um somzão de 10 mil que nem faz barulho, né? Eu tô ligeiro com os traíra, tem vários recalcados na ira Me inspira, conspira, mas o meu verso ele respira Eu tô ligeiro com os traíra, tem vários recalcados na ira Me inspira, conspira O meu nome é que foda, é na paniquete, fez o corre, tô gordinho Mas normal, ideia ideal, papo de mil, grau cabuloso Ou desses caras pagão que quer pagar de guloso Tô dois e passa, faço massa pra amenizar Eu sei que bate a fome junto com a brisa do chá Você colhe o que planta na vida, semeia no beat pesado, vende de urea Mandando só realidade, pros cria que é de verdade Mandando só realidade, pros maloca de verdade Mandando só realidade, mandando só realidade Parei pra pensar na vida, o tempo que foi sofrida, o tempo que foi corrida Mas Deus reconheceu, continência, a minha rainha foi quem Me criou sozinha, mas tem, vida de rainha é porque mereceu Hoje ela vê o seu filho fogando, é motivo de orgulho De poste no Brasil, um somzão de 10 mil que nem faz barulho, né? Eu tô ligeiro com os traíra, tem barulho recalcado na ira Me inspira, conspira, mas o meu verso ele respira Eu tô ligeiro com os traíra, tem barulho recalcado na ira Me inspira, conspira